Desde ontem, uma grande fiscalização nos postos de combustíveis em Santa Catarina está rolando. Quem vai trazer as informações é a Karina Coppe, que falava com a gente há pouco da Câmara de Vereadores. Agora o assunto é fiscalização nos postos, tem a ver com os impostos, né Karina Coppe? Isso mesmo, Polito, uma fiscalização que está acontecendo aqui na capital, em outras 37 cidades do estado. O objetivo é fiscalizar cerca de 90 postos de combustíveis. Aqui ao meu lado o Tiago Chaves, que é auditor fiscal, e vai explicar para a gente, Tiago, qual é o objetivo dessa fiscalização, que começou ontem e segue hoje durante todo o dia. Boa tarde para você. Boa tarde, Karina. O objetivo dessa fiscalização é verificar a regularidade na automação comercial dos postos. A automação comercial são os componentes exigidos pelo fisco para ter um controle do caixa, para saber se o contribuinte está emitindo a documentação fiscal ou não, e também envolve um outro equipamento chamado medidor volumétrico de combustível, que é exigido atualmente para os grandes postos e até o final do ano será exigido para os demais postos de combustível. E para que serve esse equipamento? Esse equipamento exigido pela Secretaria da Fazenda, ele atende a três interesses. Ele atende ao interesse do dono do posto, que consegue controlar em tempo real o volume de combustível dentro do tanque. Se está tendo tantos litros ali, determinada quantidade, também serve para o fisco, que é o segundo interessado nesse equipamento. O fisco, ele consegue saber se foi dada a entrada de combustível com nota fiscal, porque se foi dada a entrada, tem que ter a nota fiscal. Então, nós, pelos controles fazendários, em tempo real conseguimos saber, deram a entrada de combustível, já conseguimos consultar se teve nota na entrada desse combustível. Assim como também sabemos se teve nota da saída, ou seja, se ocorreu uma baixa de combustível, tem que ter o documento fiscal. E o terceiro interessado no uso desse combustível é o meio ambiente. Por quê? Se ocorreu uma baixa de combustível e não tiver documento para isso, não foi emitido documento fiscal nenhum, mas o contribuinte também não está incorrendo em nenhuma fraude, não está sonegando imposto, é possível se perceber, então, um vazamento de combustível de dentro do tanque. Esse vazamento, ele é muito importante ser detectado logo no início. Portanto, esse controle em tempo real que é exercido pelo medidor volumétrico de combustível atende ao interesse do dono do posto, ao interesse do fisco, que também quer saber sobre a documentação fiscal ali, e também do meio ambiente, que consegue monitorar em tempo real se ocorrem ou não vazamentos de combustíveis. O que acontece com esse estabelecimento, com o proprietário desse estabelecimento, que for flagrado fora dessas regularidades? Sim, o primeiro procedimento que o fisco realiza é deixar um termo de registro da infração apontada. Para esse termo, ele tem um período para defesa, caso seja comprovado que não houve culpa do contribuinte, ou não foi uma tentativa, ou é uma falha, pode ser uma falha da fazenda também, não há nenhuma notificação. Mas caso seja observado que o contribuinte incorreu com o interesse mesmo de não colocar o equipamento para não ser monitorado, então esse contribuinte pode ser notificado. A operação começou ontem, segue hoje durante todo o dia, já temos aí algum balanço parcial de como está essa situação? Sim, a operação tem como objetivo a visita em 90 postos em todo o estado de Santa Catarina, até o momento foram visitados 42 postos. Desses 42 postos, a grande maioria estava apresentando irregularidades. A irregularidade mais comum é, utiliza o equipamento exigido pelo fisco, mas não transmite informação para o fisco, e esse é o objetivo da operação, exigir a regularização dessa situação, porque ao mesmo tempo que não comunica com o fisco, pode também não estar comunicando com outros órgãos de controle que têm interesse nessa informação. Perfeito, muito obrigada, Tiago. Está aí então, Polito, uma operação bastante importante sendo realizada pela Secretaria da Fazenda do Estado, começou ontem, segue hoje até o final do dia, só aqui na Grande Florianópolis são 14 postos de combustíveis sendo fiscalizados.